O que dizer, o que pensar Quando parece que tudo vai acabar Onde a minha fé provada é E os meus sonhos parece que não vão chegar Longe, parece estar tão longe Longe, parece estar tão longe Mas ainda que a figueira não floresça Ainda que em meio aos leões E mesmo se eu chorar a noite inteira Ainda que a alegria ao amanhecer Memória chegar Ela irá chegar Eu vou confiar Perto Eu sei que estás perto Perto Eu sei que estás perto O que poderá me afastar Nada poderá me afastar O que poderá me afastar Nada poderá me afastar Do teu amor O que poderá me afastar Do teu amor O que poderá me afastar O que poderá me afastar O que poderá me afastar Do teu amor De Tu te processar Do teu amor O que poderá me afastar Do teu amor O que poderá me afastar Do teu amor Senhor, Senhor, meu amor Confiará, esperará Eu sei que o Senhor